Tá com sede? Toma água. O que você comeu na hora do almoço? O que você comeu na hora do almoço? O que você comeu na hora do almoço? Isto é carne bovina? O que você comeu na hora do almoço? O que você comeu na hora do almoço? O que você comeu na hora do almoço? Eu não fui trabalhar de manhã porque eu estava muito sonolento. O que você comeu na hora do almoço? O que você comeu na hora do almoço? Me devolve o dinheiro. O que você comeu na hora do almoço? O que você comeu na hora do almoço? Esse não é o seu dinheiro, é o meu dinheiro. O que você comeu na hora do almoço? 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 这是牛肉吗? 你明天要去工作吗? 你明天要去工作吗? 我只有三十几块钱? 我只有三十几块钱? 你昨天为什么没有吃午饭? 你昨天为什么没有吃午饭? 牛字怎么写? 牛字怎么写? 我上午没有去工作,因为我很困 我上午没有去工作,因为我很困 你为什么不爱我? 你为什么不爱我? 把钱还给我 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 什么? 你不吃牛肉? 什么? 什么? 你不吃牛肉? 这不是你的钱,是我的钱 这不是你的钱,是我的钱 渴吗? 渴吗? 喝水吧 渴吗? 喝水吧 中午吃了什么? 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 把这个东西给我 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 给我十块钱 快 给我十块钱 我只会写二十个汉字 我只会写二十个汉字 这是牛肉吗? 这是牛肉吗? 你明天要去工作吗? 你明天要去工作吗? 我只有三十几块钱 我只有三十几块钱 你昨天为什么没有吃午饭? 你昨天为什么没有吃午饭? 我上午没有去工作 因为我很困 我上午没有去工作 因为我很困 你为什么没有吃午饭? 你为什么不爱我? 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 把钱还给我 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 什么? 你为什么不爱我? 什么? 什么? 你不吃牛肉 什么? 你不吃牛肉 是我的钱 是我的钱